Um quarto de hora, por Meimei, Psicografia de Chico Xavier. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar dentro da própria casa. Das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera de Tua presença. De auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou reconforto do próprio lar. Da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para a frente as sugestões de boa vontade. De estender algum adubo a essa ou aquela planta que se te faz útil. E do encontro amistoso em que a Tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. Quinze minutos sem compromisso são quinze opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis. De que o rio se forma das fontes pequeninas. E de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração. Assim seja.